Na Redragon.Story você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a Redragon.Story e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Não, mano, vocês vão ver, vocês vão ver. É que muita gente olha pro comemora hoje em dia e já lembra dele fazendo L, petista pra caralho. Só que, mano, nessa época aqui, pô, era da hora assistir ele, mano. Era da hora. É que eu não acompanho mais, real. Hoje em dia eu não acompanho youtuber nenhum. Fico assistindo programa de futebol, tá ligado? Não acompanho nenhum youtuber. Mas devia, porque tem uma rapaziada boa fazendo uns conteúdos da hora. Mas, mano, isso aqui era da hora na época, velho. Olá, meu nome é Camemora e agora estamos de volta aqui com o Desce a Letra Finalmente, com esse cabelinho maravilhoso aqui. Tô parecendo um monte do Tibete, esse corte maravilhoso, essa toalhinha no ombro. Tô parecendo o Avatar, tá ligado? E não, e eu careca pra caralho. Eu podia fazer um vídeo desse aí, tá ligado? Deixar o vídeo preto e branco, eu carecão, tiro o boné e começar a xingar tudo, mano. Mas, enfim, solta a vinheta e vamos pro papo, vai! Desce a Letra! Essa música, mano. Ô, quando tocava essa música aqui, o bagulho já sentiu o climinha, mano. Era da hora. Todo youtuber tinha música clássica, né, do youtuber. Tipo, essa aqui era do Cauê Moura. Aí tinha aquela do Felipe Neto. Tipo, mano, todo youtuber tinha, mano, uma música específica que ele usava. Tinha o do Lucas Lira. O Lucas Lira também tinha um beatzinho que ele deixava de fundo. Aí eu tava no bar, tá ligado? Tava trocando uma ideia com meus amigos, tomando um drink e tudo mais, né? Nada muito diferente do que eu fiz a vida inteira. Apesar de eu estar emagrecendo, não posso parar também de socializar. Na verdade, mas enfim... De repente começou a tocar... Agora eu fiquei doce, doce, doce... Mano, mas não é engraçado o Cauê Moura falar... Mano, apesar de eu estar emagrecendo, não tem nenhum problema eu socializar, não é mesmo? E, mano, esse vídeo aqui é de quando? 2012. Ele tá gordo até hoje. Pizarro, na verdade, mas enfim... De repente começou a tocar... Agora eu fiquei doce, doce, doce... E aí já me deu um... É, já me deu um Regis Trevis. Sabe quando dá um Regis Trevis, tá ligado? O Regis Trevis é tipo... Aaaaaaah... Ô, mano, na moral, todo mundo tem pelo menos uma música dessa. Todo mundo tem pelo menos uma música que, mano, tocou e já fica instaputa. A atual, a que é agora, que, mano, não para de tocar agora e que enche o saco da galera... É o... Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um... Mano, essa daí, ela é a atual da desgraça. Dependendo do grupo de pessoa que você coloca essa música, ela já vai dar... Tira essa porra! E eu acho a música mais simpática, acho a música legal, mano. Eu fiquei puto da cara porque é uma música de mau gosto, uma música horrorosa e tudo mais. E a galera em volta, assim, ó, sentada nas outras mesas, já se abalançando já, tá ligado? Já abalançando já. E as meninas já assim, ó. As meninas já assim, ó. As meninas já... Eu fiquei putaço, eu fiquei putaço, eu já queria já matar um, tá ligado? Eu já queria... Ai, ai, machucou, filha da puta, mano. O bicho me picou aqui, mano. Corta! Já pensei, nossa, vamos embora dessa porra. Já fiquei cabelo, já fiquei possesso, já fiquei, nossa, boladaço. Falei, vamos embora, para, para, para. Aí que eu tive uma reflexão, eu tive um insight. Eu tive um insight. Parei para refletir, para pensar, de cabeça fria, olhei para todo mundo, assim, todo mundo feliz e só eu triste, só eu bravo. Quem é o otário da história sou eu. Mano, e eu sou assim? Esse sou eu, esse é literalmente eu, no meu dia mais calmo, esse sou eu. O que ele come todo dia? Ração. Todo dia é ração, a mesma ração ele come todo dia, ele não se importa, por quê? Porque ele é ignorante, na verdade, ele é um animal, ele não raciocina. Então ele se... Ele se contenta com pouco, por quê? Porque ele não raciocina, ele não tem aquela parada de ficar pensando, né, quem tá pegando e tal. Você não precisa dar caviar, você não precisa dar carpácio para o seu cachorro. E aí, quando você desce, no dia seguinte para dar mais ração para o seu cachorro, ele tá bravo, ele tá puto na cara, ele tá deprimido. O cachorro entra em depressão, porque só come comida ruim. Não entra, porque ele é burrão. Ele é um cachorro, né? Se jogou, ele pega, se jogou, se ele pega, se jogou, se ele pega, se jogou, se ele pega. Já dá comida, ele come, dá comida, ele come, já dá comida, ele pega, já dá comida, ele come, já dá comida, ele se joga, ele pega, ele tem comida, ele come. E aí que eu tive uma epifania E eu falei, nossa, eu tive uma epifania, mano Eu falei, Eureka, véi Ser burro é maravilhoso Ser burro é uma bênção É a melhor qualidade Mano, eu já falei isso várias vezes pra minha mulher Eu queria ser um pouco mais burro Mano, tipo assim, não tô falando que eu sou muito inteligente, não, tá ligado? Não sou Mano, é muito bom ser burro A fama de ser um povo feliz e alegre e saltitante Porque aqui tem muitas praias Porque aqui tem belezas naturais Porque nós somos abençoados por Deus Não é por Deus, é porque todo mundo aqui é burro Porque a gente é burro, é otário A gente, quando eu digo a gente, eu quero dizer eles, né? Mas pra soar humilde, eu digo que é nóis, tá ligado? A gente é burro pra caralho, velho Não tem o que falar Mano, se o Cauê Moura, nessa época que ele se candidatasse pra alguma porra Ele se elegia, cês tá ligado, né? Tipo assim, se ele tentar ser, mano, um deputado federal na moral Nessa época que ele se elegia facilmente Porque nessa época, esse era o discurso Era o discurso da revolta Eu acho que cada vez mais vai voltar esse discurso Agora tá todo mundo suave Faz o Hélio, o Lulinha, Paz e Amor A picanha tá barata, a gasolina tá barata Quase não tem imposto mais nas coisas, tá ligado? O desemprego tá acabando Não tem mais gente passando fome nem na rua Então vai estando bem Mas cê vai ver, uma hora vai voltar, tá ligado? A galera... Ah, vai tomar no cu! Ah, ah! A galera vai começar a ficar assim de novo Isso aqui em 2012 era a pessoa mais... A mais tranquila de 2012 era assim, tá ligado? Puta da cara De carnaval, de música ruim De novela e bunda Mais nada, tá ligado? É por isso que... Porque você acha que... Ah, no Japão a galera se mata muito, né? A pessoa é deprimida É deprimida porque o nego tem estudo E descobre que o mundo é uma merda Mas aqui a gente não sabe Porque a gente tá cego Pelo véu da ignorância Mano, mano, será que é o senso crítico? Mano, nós é uns ranzinza do caralho A realidade é essa, é pura e simples Nós é uns ranzinza, nós é ranzinza, mano A pessoa chega pra mim e fala Olha esse vídeo aqui, o stand-up do Thiago Ventura Olha o vídeo aqui, do amostradinho Mano, eu fui cortar a porra do cabelo Eu tô falando, eu tô começando a incorporar o Kawai Moura já Mano, eu fui cortar o meu cabelo E mano, eu não tava entendendo Por que que os caras tava toda hora Eu gosto assim, amostradinho, não sei o que E mano, os cabeleleiros cascando muito o bico Muito Parecia, mano, Didi no auge Mano, rindo muito Numa raça como essa O senso crítico é uma maldição Desculpa falar, mas nós tamo fudido, neguinho Nós tamo fudido Não tem um dia que eu não saia na rua E não queira matar alguém E eu tô falando sério Eu acho que talvez alguém se identifique com isso Todo dia eu quero matar Pelo menos uma vez Uma, uma, uma Eu quero matar alguém Eu quero matar alguém Hoje, por exemplo, eu estava no aeroporto Eu precisava pegar um avião Pra voltar pra minha casa Pra você ver que como não é só gente de baixa renda Que é idiota Porque lá no avião tem uma galera de poder aquisitivo alto Que é tudo um bando de burro Filha da puta também Aí vem aquela voz do aeroporto falando Atenção passageiros do voo 2569 Com destino a São Paulo Em breve faremos o embarque No portão 2 E aí o que que acontece? Logo em seguida Começa a formar fila no portão 2 Os negros vão pra fila Pra pegar um avião Que tem hora marcada E precisa O bagulho sair Exatamente na hora Que tá impresso no seu bilhete Às 13h45 Saiu o avião E você tá fazendo fila Às 13h30 Como se o avião fosse sair antes E sem você Você tá na fila do bagulho Nem abriu a porra do portão Pra você entrar no avião E você tá fazendo fila Por quê? Mas é o que eu tô falando Ele fala disso no vídeo Quem fica puta é nós, mano Eu fico revoltado também, mano O avião acabou de pousar Ainda vai fazer o parking ainda Ele vai fazer o bagulho Vai sair na ordem E a galera já, mano Já levantou Já pegou a porra das malas Já fez todos os bagulhos Já foi lá na frente Os caras fizeram fila Os filha da puta Me faz fila dentro do avião Ah, mas tem escala Da minha caceta Dos bagulhos O bagulho não vai sair sem você, cara Calma, porra Tem tempo, mano Se o bagulho chega aquela hora E a escala é até aquela hora É porque justamente Tem um cara Que ele é pago Ele recebe um dinheiro Pra fazer um bagulho Que dê tempo De você sair do avião aqui E chegar num avião lá Você não vai perder o avião E os filha da puta Me faz a fila dentro do avião Aí a mulher lá Porra Tadinha da comissária Ela falou Vai sair fila por fila E não adianta Porque os imbecil Que tava lá no fundão Faz a fila lá na porta E quem tava na fila Pra sair Não consegue sair Porque o filho de uma puta Fez fila na frente do avião E aí quem tá puto sou eu E eu que fico puto Tá todo mundo tranquilão Deixa os caras fazer a fila aí Sem problema não Já já eu saio E eu tô Transtornado Na cadeira Tá ligado Mas é um bando de burro também A culpa é nossa Tamo junto Everson Moraes Deu 5 assinaturas de presente Pra rapaziada do chat Do YouTube Deus abençoe Por que? Porque você é burro pra caralho Eu fico um posseto Eu tô lá sentado Na cadeira E falando Mano Por que vocês tão fazendo Essa fila aí Vai embora Vai embora Vai carpi Luiz Gontijo Mandou 5 reais Gabriel Pique meme Do homelander Mas aí mal dá pra acreditar Que esse aí É o mesmo humano Que arregou De sair na porrada Com o predador De ucraniana Ou talvez Ele sempre foi assim Sei lá Então Mas o comemora É tipo aquele gordinho Do bullying Tá ligado Já vi o vídeo Daquele gordinho Que ele sofria bullying Do nada Ele pega o moleque E taca ele assim No chão Assim ó Tipo era um gordinho Que facilmente Já teria batido Naquele moleque Há mó tempão Mas ele é tranquilo Tá ligado O comemora Ele é tatuado Gordo Alto Mas ele é um cara da paz Tá ligado Ele é revoltado Mais espiritualmente Do que fisicamente Entendeu Tem pessoa que é assim mano Tem pessoa que é revoltada Às vezes seu pai Seu pai Sua mãe Quem tem pai Não tem pai Mas mano Porque esse Bolsonaro É revoltado Dentro de casa Quando sai no trânsito O cara é uma flor É um amor Por que? Porque mano Ele é puto de espírito Ele não é puto fisicamente Tem pessoa que é puta Fisicamente Ele vai pra rave E quer sair no soco Ele vai no carnaval E quer sair no soco Esse cara é puto fisicamente Mas tem gente que é puta Espiritualmente Entendeu Eu sou os putos dois Eu sou fisicamente E espiritualmente Eu sou tão puto Espiritualmente Que as vezes Dá vontade de atropelar Uma galera na calçada Eu não vou fazer isso Pelo amor de Deus Eu não tô falando Que eu vou fazer isso Entendeu Mas dá vontade também Entendeu As vezes Do nada Vai puxar uma carroça Que é isso Que é o seu lugar Seu burro Filho da puta Do caralho Ai meu Deus Eu não aguento mais Essa vida Cara Ai me leva Pro inferno E tá todo mundo feliz Tá todo mundo feliz Menos eu Eu que não tô me fodendo Lá na fila Tô puto da cara Por quê? Porque eu sou amaldiçoado Porque eu sou filho da puta Ai como eu queria ser burro Ai meu Deus Como é bom Você é idiota Outro bagulho Que me tira do sério Só de lembrar Já me dá uma gastura Já me dá uma gastura Aqui na garganta Só de lembrar Por que o povo brasileiro Tem que ser tão burro Na hora de usar O caixa eletrônico Por que você é tão burro Povo brasileiro Mano a gente é burro Pra fazer tudo A real é essa A gente é burro Pra fazer Pra qualquer porra Que não vai fazer Tipo assim Vou usar esse exemplo Do Cauê Pra aqueles bagulho Autoatendimento Do McDonald's Tá ligado? Autoatendimento McDonald's Quem já viu aí Tem um McDonald's Onde vocês moram? Esse bagulho aqui Mano Esse bagulho aqui Quando eu vou no McDonald's Tá lá Eu só peço por aqui né Você vai lá Você seleciona o combo Que você quer O lanche que você quer Bah 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 Ok O refrigerante Tá Pá ok Pagou Pagou Mano Eu faço isso aí Em papo de um minuto Eu fiz Um minuto Eu vou lá Eu vejo Quero o combo do Mig Mac Pá batata Refrigerante Quero dois combos Pra mim e pra minha mulher Pá adicionar ali Um nuggetzinho Pá molhinho Não sei o que Ok Pagamento débito Pá na caixinha Peguei a senha Irmão Irmão Quando tá lotado O McDonald's Não é nem que tá lotado Que tipo Nossa tem muita pessoa É porque tem uma pessoa Que aparentemente Ela veio Do Senegal Direto pro Brasil E ela simplesmente Não sabe ler Ela não sabe ler Onde é que é o Big Mac Aqui O bagulho gigante Lá Combo Big Mac Onde é que é o Big Mac Aqui Aqui é o Big Mac Ah esse Big Mac É o Big Mac Não 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 é não Esse Big Mac aí na verdade Ele é um mano Uma trozoba gigantesca Desse tamanho De maconha Tá ligado Esse não é o Big Mac De verdade O outro Big Mac Tem que vir aqui Fazer um código do GTA Pra desbloquear ele Porque ele não aparece aqui Tá ligado E aí eu fico puto Porque eu só queria ir lá E pedir meu lanche E ir embora E a pessoa parece que Não sabe ler Não sabe Não sabe Não tem como Ela fica 5 minutos Pra pedir o lanche Tá ligado E a real É que mano Não demora Porque a pessoa não sabe mexer Tem pessoa que não sabe mexer Mas tem pessoa Que por algum motivo Mano Vocês já passaram essa raiva Eu não sei se vocês já passaram Essa raiva Mas tem uma galera Que não sabe o que vai comprar Tem uma galera Que faz fila na porra do lugar E não sabe o que vai pedir É a porra De um lugar Que só vende sorvete É lá mano Abate o delate Só vende sorvete Só tem sorvete aqui irmão Sorveteria Aí o filha da puta Fica na fila Ele fica 10 minutos na fila Quando ele chega pra pedir Tudo bem senhor O que você vai querer hoje? Ah deixa eu ver O que que vende aqui? Ah vende sorvete Ah sorvete Sorvete é geladão Não é sorvete Você vai pedir também? Eu não sei ainda se eu peço Deixa eu ver aqui Qual que é o saboteio? Tem um cardápio e tal Onde é que eu já posso ver? Ah você pode ver aqui em cima Tipo mano O cara fica 10 minutos na fila Cara Podendo ver os sabores Já poder saber o que que vai pedir O filho da puta Ele espera chegar até o caixa Pra ele começar a pensar O que que ele vai pedir cara? Mano e eu fico puto Eu tô desabafando Esse é meu Me deixa quieto Deixa eu desabafar Deixa eu desabafar um pouco Eu preciso tirar um pouco desse ódio Dentro de mim E eu fico putaço Eu fico possesso ali Eu fico caraca Não é possível Que só agora Você vai decidir Que você vai comer cara Caralho Entendeu? E aí a pessoa demora Que só a porra ali na sua frente Sendo que você só queria ir ali Pedir a porra do seu sorvete E ir embora mano Eu não gosto de sair de casa Todo mundo Mano A cada minuto que eu tô fora de casa Eu tô pensando Que cada minuto a mais Fora de casa É um minuto a menos Que falta pra eu voltar pra casa Eu só quero voltar pra casa Eu odeio ficar fora da minha casa Independente de onde é que eu tô morando Eu posso estar morando embaixo da ponte Se eu ir de rolê Eu vou pensar na ponte que eu moro E vou querer voltar pra casa E aí eu me irrito A pessoa que Que atrasa a minha volta pra casa Irmão eu quero ir lá E cortar o cabelo Só isso Eu quero ir lá Eu vou cortar o cabelo E vou voltar pra casa Aí a pessoa faz uma porra Vai pagar Mano Ticket de estacionamento Ticket de estacionamento Irmão É só colocar Iniciar Colocar o código de barra Vai aparecer Vai aparecer se você É É É Tem Porto seguro Essas porras Você coloca aqui Não Você quer Nota fiscal Não Coloca se você vai pagar no crédito Débito Pix Ou a puta que pariu Coloca o cartão E pague E vai embora E a pessoa não consegue Fazer isso Ela não consegue Ela fica meia hora Ah não tô conseguindo aqui Não Como é que coloca aqui O bagulho Onde é que coloca Tá escrito Aproxime o ticket aqui E a pessoa não consegue ler E colocar a porra do ticket ali Pra ler Tá ligado Inacreditável Tem que ter mais calma nessa vida Tem que ter mais calma É o caralho As pessoas iam aprender a fazer as porra direito Se as pessoas começassem a agredir os outros na rua Se eu fosse presidente Eu ia colocar uma lei Que se a pessoa tá demorando demais Pra fazer um bagulho Ela ia Ela ia ser permitida Ela ia apanhar O mínimo é a pessoa que tá demorando A galera que tá atrás Ia começar a dar uns tapos Vai porra E aí essa pessoa ia falar Tá 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 bom Tá bom vai usa aí Usa aí E depois eu uso Tá ligado Você vai ficar atrasando todo mundo Porque você é um burro do caralho Sai da frente mano Caramba desabafei legal Desabafei legal Não é só eu que passo raiva pra isso É só eu que passo raiva pra isso Serião É só eu Se você tá com uma fome da porra Você tem meia hora só Na sua CLT Mano você já trabalha CLT Você já é um fodido Aí você vai lá Pegar o seu lanche Você só tem meia hora pra comer O filho da puta demora 10 minutos Pra pedir o lanche dele E você com fome Precisando comer logo Você não fica puto Então beleza mano Então sou só eu Então sou só eu O Noé tá precisando transar É que sua mãe tá menstruada mano Aí eu falei Ah porra Comer carniça sangrando É paia demais também Você já reparou que tem vários vídeos Aqui no canal Com comentários de vários dias Antes do vídeo ser postado É porque esse é um dos benefícios De você ser membro aqui do canal Se tornando membro aqui do canal Você tem acesso a vários vídeos E shorts Antecipadamente Sim você pode assistir os vídeos Dias antes dele ser postado Aqui no canal Além de você ganhar um cargo Exclusivo do nosso discord Remotes pra você usar Tanto nos comentários Quanto no chat ao vivo Falando em ao vivo Você também tem acesso A todas as lives Inclusive as antigas Completas Sem corte nenhum E o mais da hora Disso tudo É que eu sigo Todos os membros No instagram Sem sacanagem Pra você que já é membro Ou acabou de se tornar membro É só você entrar no canal Procurar a aba comunidade E lá tem uma publicação Exclusiva pra você Deixar o arroba Do seu instagram Você deixando o seu instagram Lá eu te sigo Na hora Então o que quiser fortalecer Aqui no canal E ter todos esses benefícios Vira membro aí E se você estiver Um tempinho sobrando aí Clique em algum desses vídeos Que tá aparecendo aqui do lado Eles tão muito da hora Que tá aparecendo aqui do lado